Decorreu na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, no passado dia 26 de fevereiro, uma oficina de marionetas em miniatura. Tratou-se de uma oficina teatral, lúdica e pedagógica que permitiu entrar no mundo do teatro das marionetas em miniatura. Foi uma descoberta do teatro de marionetas que foi buscar inspiração às antigas máquinas fotográficas à la minute, com o fotógrafo atrás do pano e o menino no cavalinho de madeira. Este tipo de estrutura gerou principalmente no Brasil um teatro de seu nome blan-blan. Com recurso a materiais acessíveis, muitas vezes reutilizando e reciclando, o que aqui foi proposto foi uma aproximação a este género teatral através da criação de cenografia, palco e marionetas mas na escala do pequeno, como se estivéssemos a espreitar pela lente de uma antiga máquina fotográfica. No final, foi possível ver dois espetáculos preparados em duas caixas cénicas, que foram construídos a partir de textos literários para a infância. Esta oficina foi organizada pelo Teatro e Marionetas de Mandrágora, em parceria com o Serviço Educativo de Oliveira de Azemães. Teatro e Marionetas de Mandrágora 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 Teatro e Marionetas de Mandrágora